Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história Serelepe e Bem Me Quer mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal Era uma vez um cachorrinho muito serelepe tudo que se mexia ele perseguia folha seca, passarinho, formiga, besouro ele adorava o jardim, lá existiam muitos amigos que se mexiam no jardim vivia uma linda flor chamada Bem Me Quer ela pouco se mexia, vivia a admirar as próprias pétalas achava-se a mais linda, a mais importante e a mais cheirosa de todas as mais lindas cheirosas e importantes pessoas, coisas e plantas do mundo para ela, aquele cachorro serelepe era um implicante bastava aparecer para sua tranquilidade acabar mas o jeitão alegre do serelepe era contagiante no dia que ele não aparecia, todo sentiu sua falta até mesmo Bem Me Quer mas é claro que ela fazia questão de demonstrar o contrário se o cachorrinho sumia um dia, ela ficava triste quando ele voltava, ela fazia de conta que nem ligava embora por dentro, estivesse muito feliz até ciúmes da borboleta amarela, Bem Me Quer já começava a sentir ao ver serelepe saltar, latir, balançar o rabinho e seguir a borboleta por todo o jardim, ficava roxa de inveja ela se balançava, suspirava, exalava, bem forte, o seu mais doce perfume fazia de tudo para atrair a borboleta amarela e o cachorro malandrão numa bela tarde, serelepe fez a maior bagunça no jardim correu para lá e para cá o tempo todo escavou ali, focinhou ali mordeu a torneira e puxou a mangueira até conseguir espalhar água por todo o lugar rolou-se nas poças de água e espalhou lama por todo o jardim até que numa dessas encontrou um fio de rede elétrica já começava a morder o fio como se fosse um osso quando Bem Me Quer gritou a flita serelepe não faça isso você vai levar um choque e pode até morrer todo o jardim se surpreendeu com a atitude de Bem Me Quer logo ela, para quem o mundo parecia menor do que sua corola serelepe pensou que ela queria debochar dele e continuou a roer o fio daí a florzinha suplicou a borboleta amarela não deixe serelepe morder o fio quando viu o perigo a borboleta voou bem perto do focinho de serelepe ele com a língua de fora saltitou em direção a ela seu malandrão, você hoje abusou na bagunça o jardim está um lamaçal só agora queria morder um fio da rede elétrica até Bem Me Quer ficou preocupada quer morrer rapaz? disse a borboleta ela estava falando sério? então Bem Me Quer não me quer mal? ela me quer bem? falou já correndo para perto da plantinha que bom você ter atendido ao aviso dessa amarela, seu maluco você é um cachorro muito chato, bagunceiro e teimoso mas faz uma falta danada disse a flor eu sabia que você gostava de mim, sua florzinha branqueira vocês estão preocupadas à toa eu sei muito bem o que eu estou fazendo, viu? debochou das amigas e sacudiu o corpo espalhando lama nelas o sabichão foi lá mexer no tal fio chegou devagar encostou o focinho e pimba! levou um tremendo choque saiu gritando caim, caim, caim com o rabo entre as pernas rolou no chão esfregou o focinho e nada da dor passar correu casa adentro e sumiu dias e dias se passaram e nada de serelepe aparecer o jardim ficou uma tristeza sem a presença daquele bagunceiro engraçadão bem me quer já estava morrendo de saudade seu cheiro quase nem se sentia mais a beleza das pétalas da sua corola estavam murchando a borboleta amarela foi procurar o serelepe encontrou o cachorrinho deitado suas patas sobre a cabeça tampavam os olhos com as próprias orelhas era vergonha em forma de cachorro ao vê-lo tão para baixo a borboletinha disse que errar todo mundo erra que devemos aprender com os próprios erros tomara que tenha aprendido a ouvir os conselhos de quem o ama e avisou bem me quer está muito mal talvez nem veja a luz do novo dia volte ao jardim antes que seja tarde demais preocupado serelepe correu para o jardim bem me quer bem me quer ao ouvir os atidos do malandrão a florzinha se alegrou e abriu as suas pétalas ao sol e ganhou brilho e seu perfume agradável se espalhou por todo o jardim bem me quer obrigado por me avisar do perigo você é legal apesar de ser branqueira chato é você se eu vira lata serelepe bagunceiro implicante pulguento ai vida esses dois não tem jeito pensou a borboleta amarela pelo menos tudo voltou ao normal e assim foram os dias seguintes do jardim do bem me quer da borboleta amarela e do cachorrinho serelepe essa foi a história serelepe e bem me quer gostaram? um beijo bem grande pra vocês e até a próxima